Algo em que, acima de tudo, não interessa se é bom ou se é mau. Um sítio onde se divirta e onde se sinta feliz. Isso é o mais importante. O JC diz, aqui vai mais uma. Ai, tenho que ser. O rival da elefanta, ele é Coca-Cola. A sério. O rival da elefanta, ele é Coca-Cola. Olha, vamos até os Açores, vamos até os Açores. Vamos até os Açores. O programa correu tão bem, o programa correu tão bem e tu, JC, te extrais tudo. Olá.